Olá, acompanhe agora as principais informações que foram destaque durante esta semana na Assembleia Legislativa. Estamos iniciando mais uma edição do Alep Notícias. O deputado Coronel Carlos Augusto do PL repercutiu na Assembleia Legislativa a situação de insegurança na região do município de Luzilândia. Nós temos um projeto chamado Divisa Segura, que prevê uma melhor estrutura em todas as divisas do Estado. Do Luzilândia, após a ponte, o progresso que a gente tanto quer, mas certamente o progresso vem também com problemas. Por exemplo, as quadrilhas do Maranhão ficaram com acesso mais fácil para assaltar, por exemplo, na cidade de Luzilândia, esses pequenos assaltos. Nós constatamos assim que foi instalada a ponte, mas Luzilândia nós reforçamos o contingente lá no meu comando. Mas a questão da segurança ela não para, nós temos que estar sempre formando, capacitando os policiais, viaturas tem que ser trocadas de dois em dois anos. Então assim, é muito complexo a questão da segurança. O deputado Henrique Pires, do MDB, destacou problemas que a população vem enfrentando com a trafegabilidade na rodovia estadual PI-113. Sou um deputado que luta pelo abastecimento da água, mas a questão da estrada ela tem que estar em condições mínimas de trafegabilidade. A estrada mais importante da região norte do Piauí estadual é a PI-113, que faz Teresina, Zé de Freitas, Cabeceira Base, Batalha, que é a minha terra. E ela está num estado lastimável. Eu sei das dificuldades do estado, sei da vontade do governador, inclusive mais de 50% do empréstimo para investimento será exatamente para estradas. Nós não podemos perder esse patrimônio. Marcelo Castro, da ACMO, está lutando por recursos para as estradas, mas a estrada mais importante ela tem que estar sendo recuperada. Aí você junta isso à questão dos animais que continuam soltos. Nós vamos apelar mais uma vez aqui ao DR, ao governador Hélio Tundias, para que haja uma priorização na PI-113. O deputado doutor Hélio Oliveira, do PL, apresentou requerimentos solicitando da Universidade Estadual do Piauí informações sobre o número de vagas no campus de Parnaíba para os cursos de Direito e Letras Inglês. Muita preocupação, estamos nessa articulação com o reitor e também passamos uma mensagem sensibilizando também o governador, porque está sendo sinalizado que não teremos as vagas para os cursos de Direito, Letras Inglês, para o campus de Parnaíba, o campus da UESP. Então a gente vê isso com muita preocupação, com muita tristeza, porque, veja só, o curso de Direito é um curso nota 5 no Enad, é um curso que é referenciado pela UAB como um dos melhores cursos de Direito, realmente aqui do Nordeste até do Brasil. Então nós temos que trabalhar, fazer um esforço para que o campus de Parnaíba reúna as condições de continuar ofertando essas vagas. A quantidade de pessoas que estão desejosos de fazer o curso de Direito ali na UESP, Parnaíba é muito grande, Parnaíba é uma cidade que está se caracterizando como um polo universitário. Então nós estamos aqui nessas tratativas, vendo com o reitor Noga para que façamos todo o esforço para a manutenção dessas vagas, que são muito importantes para a UESP e para toda a sociedade, Parnaibana e ali do litoral. O deputado Francisco Lima, do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, falou da proposta do governo federal que prevê a extinção de pequenos municípios, o que pode atingir 78 cidades piauienses. Eu acho que isso não vai prosperar, mas de qualquer maneira isso cria um debate, cria um debate e cria um afronto. Todo mundo que sabe que a descentralização, a criação de novos municípios, ela melhorou a qualidade de vida e os investimentos nesses municípios. Então são povoados que transformaram em sede municipais e que com isso houve uma aproximação dos serviços da população. Então na área da saúde, da assistência social, da educação, na área cultural, na infraestrutura. Então isso é inquestionável. Eu acho que ele tem que buscar a solução cobrando impostos dos mais ricos, taxando as grandes fortunas, podendo diminuir os lucros dos bancos. É isso que tem que fazer e não ficar punindo sempre aqueles que mais precisam. Eu acho que tem que haver de fato uma reforma tributária. Eu acho que precisa trabalhar um pouco isso. Agora, um dos problemas é que a União termina ficando com a maior parte do bolo. Eu acho que a União precisa compartilhar também, porque às vezes não tira recursos dos municípios, mas aumenta as atribuições dos municípios e os municípios não conseguem ter o crescimento na arrecadação proporcional à transferência de responsabilidade. Então esse é um problema. Isso independe de forçar os municípios também a arrecadarem localmente. Eu acho que precisa pensar qual é a estratégia de partilha do que é arrecadado, mas também forçar arrecadações locais. Então eu acho que tem que fazer as duas coisas. Agora, por outro lado, quem paga imposto mesmo é a massa consumidora. Então os grandes capitais, as grandes fortunas, elas terminam não sendo taxadas do jeito que deveriam. E tem que haver um investimento, a descentralização dos investimentos para diminuir as desigualdades regionais. Eu acho que é isso que tem que fazer. A deputada Tereza Brito, do PV, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, relatou sobre visita que fez ao Hospital Regional Chagas Rodrigues, no município de Piripiri, acompanhada de outros parlamentares. É um hospital grande, um hospital organizado, tem uma boa gestão, uma equipe técnica muito boa também, mas que tem problemas. A questão, por exemplo, tem um tomógrafo que está há um ano lá para ser instalado e agora que vão instalar. Inclusive, demos um prazo de 60 dias para que resolvesse esse problema. Tem problema ainda de climatização, algumas salas que não têm climatização, salas de, na verdade, enfermarias. Tem superlotação, é um hospital que atende uma demanda muito grande, inclusive muitos pacientes de Barras, que poderiam ter sido atendidos lá em Barras mesmo, um hospital que é grande em Barras e que manda tudo para Piripiri, porque Piripiri é referência e porque tem profissionais 24 horas. Lá tem serviço de ortopedia, lá tem cirurgia geral 24 horas, de acordo com informações da direção. E é um hospital que tem 101 leitos e lotado, lotado mesmo. Mas tem muitas coisas boas naquele hospital. A maternidade é muito boa, acho que é a melhor das que eu já vi, a melhor do Piauí, em termos de rede estadual. O melhor hospital do estado do Piauí, em termos de hospital estadual, não estou falando dos hospitais de Teresina. Tem ajustes para ser feitos, tem dívida, tem uma dívida de 2 bilhões de reais com fornecedores, tem um mês de salário atrasado. Diante de outros, é uma realidade bem diferente, tem hospitais com 4 meses de salários atrasados. Lá tem um mês atrasado. E essa dívida, ela se deve também porque o estado está devendo 4 meses de repasso do Tesouro. Então, se o estado sanar essa dívida, o hospital vai poder pagar também o que deve e vai poder melhorar as condições. Tem ainda projetos para melhorar, tem que ampliar esse hospital. A urgência dele tem que ser ampliada, porque o gargalo está exatamente na urgência e emergência. A superlotação, as salas de estabilização são poucas, eles ficam num ambiente quente, num hall que eles criaram lá para dar soro, para estabilizar os pacientes. E não é local adequado. Então, tem que esses gargalos para ser resolvido. E vamos atrás de resolver. Ficamos por aqui, mas neste domingo estaremos de volta com mais informações do Legislativo Piauiense no Alep Notícias. Essas e outras informações você acompanha no site tvassembleia.org e tvassembleia.org barra tv ao vivo. Fique ligado na programação da sua TV Assembleia, canal 16.1 da TV Aberta. Acompanhe também nossas redes sociais. No Youtube você acessa Legislativo PI, o Instagram é arroba tvassembleia.pi. Curta a fanpage no Facebook, acessando arroba tvalep.oficial. O nosso WhatsApp é 3326 2300. Até mais!